A CIDADE NO BRASIL 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 novas fontes, novas sintonias de equilíbrio, novas harmonias, que engrandecem todos os reis, os veintores, os seres encarnados, para que na chama da Vossa própria Luz, o Pai e o Mãe, eu sou, em ação. Amor e Luz, eu sou, Ezequiel, em voz. Amado, seu Miguel, o Pai e o Mãe, eu sou, na chama, pelo raio, e, na verdade, a fé e a determinação, o Pai e o Mãe, eu sou, a expressão máxima do Pai e o Mãe, que, nesse momento de glória e poder, você vai continuar expulsando o Pai, amor e o Mãe, e, assim, como amar as energias máximas, que, neste momento, atingem a força da consagração, da consciência humana, como anjos humanos que reassumam o poder maior da Luz, e, muito, Pai e o Pai e o Mãe, eu sou o Pai e o Mãe, eu sou o Pai e o Mãe, eu sou o Pai e o Mãe, a reintegração de nossos cólculos, através do poder da Vossa própria Luz. Então, minorizei, acima de Vossa cabeça, uma grande história de nós, um planejante, que se expande, se expande, se expande o organismo, e, minorizei, acima de Vossa cabeça, um grande portal de luz dobrada, para gravar a Vossa consciência, você faz nos carques, o elemento de determinação, para gravar a luz e o novo tempo, para que você continuassem as energias máximas de vida. Agradecer aos Vossos pacientes, por esse livro, neste ano, de 2003, mostrando as posições de Vossos tarefos, que faz proteger a importância de um livro, a energia do reino breve, com a força angélica e a força do ritmo. Pois somente através da sintonia da óptia angélica celestial, os seres humanos têm a oportunidade de manifestarem a atenção e a mais rígida orientada. Que notais preencher nossos corpos, nossas mentes, nossos corações, nossos corações tristes e a nossa própria energia. A todos que clamejam em todos os universos, a invenenação nos exige um novo tempo. A sintonia que determina a invenenação que reconhece o poder, para que se compreendam o reconhecimento da nossa própria energia. Para que, através de moléculas, células e átomos notais, reorganizar nossas energias e ressentimentar as outras máquinas, embora o poder absoluto, na vitoriosa construção. E nesse momento de transformação, e nessas energias nos próximos três meses, vocais reorganizar nossas mentes, assumir total amplitude e responsabilidade diante da nossa própria percepção. Através da luz da nossa percepção, reapalhareis a nossa própria energia de poder. E assim, vereis conhecer uma nova terra. Escolhereis os nossos caminhos, caminhareis com o nosso caminho. Trais para o que o vosso reino tem e tem que ser impossível, mas todos aqueles que buscam como vós, a irredação da perfeição e da força que ativam o poder, para que se compreenda sobre a terra, vitória, através da luz maior e do excelso, na inconsciência de Deus, Pai e Mãe, eu sou. Usarizei da nossa frente uma grande escada de cristal, no poder na agora dos sete raros, na sul dourado e rosa, na grande 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 de um vídeo e o leitado, devem salgar todos os caminhos que ocupam o portácio e a dimensão da nossa própria vitória. Na luz da vossa verdade, nós chamamos a vida até de vossa poder, na irredação que intervém a todos os reinos, na luz e a luz, que é a luz e a luz, que é o controle da dor, que é a energia, a luz e o espaço, para que possais ter a expressão viva da nossa vida, e vai ter os contatos que continuarem, a reenquebração de vossos dois outros, que agregam o poder alquímico da própria transmissão, para que se compreendam o poder maior da luz, que é o leitado. Usarizei nossos corpos de vida, transpassados na chama azul, que é o leitado do poder e que possais reivindicar em vossas criações e vidas, através do potencial energético da construção da luz. Usarizei, acima de vossa cabeça, um grande caudal de luz, que se expande como uma grande nuvem, transparente, para que possais ter a força do vazio, do eterno agora. A energia não vai ser que a atenção, a verdade e a vida de trans, a força do absoluto, a relação de luz harmonica, e a simbologia crítica da prefeição realizada, para que juntos possais buscar a reenquebração de vossas vidas, que atrás da luz e da terra. Em nome do poder da fé, que é o senhor aprende a sergérico, e no nosso conselho caro, e no nosso conselho caro, e no nosso conselho caro, consagra os sacos dos corpos de energias máximas de luz, que é a nossa presença, eu sou, e reatingir as forças máximas de luz, a verdade é a nossa própria determinação e intuição, e neste momento, possamos nossas energias máximas de alma, para que possais compreendam o chamado da vossa própria e a relação de rejeição, e a verdade. Na chama da vossa verdade, e no nosso conselho do nosso poder, na energia que redireciona a força da mente, e no nosso conselho caro, e na alquimia, para que se cumpra em volta de verdade, amor alquímico e transcendência, no fortalecimento de todos os reinos de luz. Visualizei os vossos corpos, transformando maiores, como os corpos dos dimensionais. E que na energia maior da luz, que está em ter, a espada do poder, se secciona, se secciona, se secciona, e em volta da vossa volta, com o cheiro do rio e a paz, a dor em contra da liberdade, para que todos possam reanimar na terra da fé ou na atitude. Através do vosso poder visualizado, a irradiação de luz, crente, e prover, para que se cumpra em volta a energia da iluminação sobre os corpos dos reis de luz. E nesse momento de transformação, vos vais reorientar o nosso sentido, que vos vais reorganizar o nosso sentido, que vos vais aceitar, através do poder, a chamação cobalto, a ganhar ser a força de poder cinístico. A energia que elimina todas as dúvidas do passado, e aciona o vosso poder de reivindicurança, a sintonia cinística da vossa própria consciência humanitária, através do poder do equilíbrio e da manifestação eterna, a determinação do excedimento do poder da alquilíbrio e da consciência humanitária. Em nome, no poder da peste da grande justiça angélica, consagro o vosso preenche, que eu sou um aluno do eterno agora, da terra da força, da misericórdia e do poder, da fé e da malata, do discípulo, do poder maior, que recria para os ideais, para que nos consagre, o premiar do novo tempo que ocorreu a humanidade, nos aniversários fortes, o tanto passado, na chamação cobalto. Em nome, no poder da peste de todos os seres presentes, consagramos o vosso chacra, do outro da coroa, coroando as nossas energias e almas, como anjos humanos, na luz maior da família de Miguel, para que juntos possais ser a energia divina e corpo interdimensional, alterações físicas, mentais e emocionais irão ocorrer nos próximos 90 dias. Que possais buscar, através de nossas energias maiores, o amor de transcendência, a força que ilumina todos os sentidos, é um portal maior que convencione e acione o poder, ancorando as suas energias de uma medicina, para que vossos corpos sejam fortais e condimensionais, e votos centralizados na terra do Benagora, e para que todos na faça plena, reorganizem suas vidas e possam continuar libertando-se daquilo que eu vou conviver com as coisas do passado, e assim quando nós somos só a chama de uma nova consciência planetária, através da luz maior da imortalidade do lado do serviço. Eu analisei a volta à frente com uma grande coroa de cristão. Ela simboliza a volta à maentria e a volta à tensão. A energia que vem de todas as barreiras ou obstáculos e bloqueios. A sintonia que há a energia que determina todos os parâmetros e os reais, para que todos os seres rapidamente possam reacinuar o seu poder e reintegrar as suas nações que nós tivemos em França, buscando assim o poder da liberdade e na ação, para que todos possam ter a força maior do amor e incontenável da liberdade. Finalizei a volta à frente, entre a volta à presença física e a sua coroa de luz, por aquilo que nos incomoda. E que as energias, daquilo que usa uma boa, possam ser transformutadas. Que a força do nosso poder possam ser renascido e que na chama da volta à verdade possam continuar buscando a reintegração do ato máximo da volta à presença. Para que juntos possam expressar no ato da minha presença do amor e do inconstitucional a força e transferindo da vossa própria responsabilidade de ser vivo o potencial da vossa mente, do nosso coração e do nosso corpo, da vossa alma e da vossa transformação de dor e corretivo. Da transição dos valores alquímicos através do amor inconstitucional para que todos funcionem a luz da alquimia na verdade que destruja a cabeça do poder e heroncece o potencial energético da força maior na conclamação de todos os reinos internos. Que possais elevar as duas mãos para o alquimia para o alquimia em nome e no poder na vez de todos que vocês presentes contavam o nosso chacra da canção e que vocês teram o amor inconstitucional a liberdade em ação o poder maior da raiz e o potencial energético da própria ação. Que possais no momento apropriado quando estiverem livres das vossas marcas do vosso detenimento e do vosso bloqueio pegassem a vossa mente a energia dessa coroa à vossa frente essa é a coroa frística a energia da iluminação e quando estiverem preparados você se colocava no alto da vossa capítica na energia maior do vosso chacra coronário coroando a vossa própria atendida como o outro mundo vós como seres conscientes na energia do vosso libertário tem total previsão e consciência para saber quando estarei totalmente aconselhado na sua máxima da dignidade e para que possais se tornar ambos humanos através da luz do eterno e possais perceber que tem espaço na cena acelerada para que todos tenham o público para que favor e encontrar a liberdade e as abertas a vossa responsabilidade e escolhidos o maior momento para a vossa decisão e falhos até o gratuito e o nível da responsabilidade de servir perpetuarem as existências humanas formando assim um grande caudal energético e um grande caminho de luz que através dele muitos seres se espelharão para que possam vivenciar também a presidência da família com a vida de Miguel para que juntos possamos continuar transcendendo e multiplicando todos os cristais de luz e todos os cristais físicos para que o grandeiro matriz do amor infuncional e da fé na palavra do poder possa refugir rapidamente através do amor autíquico e através da chama da transcendência possais reorganizar nossas vidas na luz do eterno manifestando assim o potente da nossa própria corriação que nesse momento de transformações possais reorganizar a nossa própria energia que através do nosso poder possais conclamar a nossa própria fé e reação no ato da nossa veia com a transa possais permitir ser anjos humanos caminhar como anjos humanos andar com as forças máximas da luz e andar sobre a terra e criar o caminho maior do amor invisível na luz da intuidão para que vossos caminhos estejam a porta transeneira e não através de todos seres presentes que ativam os do poder a caverna sobre essa transmissão que limpa purifica transmissão e pura e provedores dos reinos dos seres encarnados para que todos que ativam a caverna do amor ao vivo através da luz do poder através do sincronismo ao chamar da verdade para que o público da fé respeito e abrir através da luz maior de Deus pai e mãe eu sou em amor e não licença nas nossas cabezas a vossa coroa de vista que voçais colocá-los através da luz da vossa própria consciência e ligada quando as mentes dimensionais não tem opção da nova coroa do poder de alma que voçais necessitaram o poder mental o poder emocional e o poder físico o poder contido na chama da vossa própria respeito o poder que é a energia que extermina toda a força de verdade para que voçais reorganizar nossas iluminações através do amor e assim buscar na reentregação das forças do exílio para que voçais ser a expressão da consciência da mulher branca através do chamado da vossa própria virtude crítica na perfeição de todos os reinos na naicia individual e política e nesse momento de transformações voçais expressar a vossa consciência voçais ser a invadiação que agora o poder maior atravessa chama da fé na palavra e Deus pai e mãe e eu sonho em nome e foi a vez de todos os seres da grande região de Arcanjo e Miguel que voçais possam assumir a vossa própria reintegração com a família cósmica e carina a energia da vossa presença e eu sou que deixou mais que estou uma transmissão de estelares pós-intradimensionais e monedais e todo o poder maior de sete ações de todos os anjos para que a fé da luz além de um maior do amor e do emocional todos os seres também com a minha maluco e Maria através da rainha dos dois na luz maior do amor e do emocional todos os seres encarnados e não terçam a poder da alma e reabivem as energias da força para que todos possam com os objetivos maiores na chama que se faz presente e reutilizem com a própria energia de patamar em risco na luz e no poder de Deus os pais hoje em vitória e ação atualizei com os corpos coroados em luz que gostar de ter a chama branca e cristal pois a energia branca e cristal é a luz de mim é o poder e a luz é o que via é o amor incondicional e a liberdade é a coisa que planeja os horizontes do universo é o potencial maior da fé e do presente o raio azul nos traz determinação e poder que gostar de colocar na sua mão e nossos corações neste momento amor esquerdo primeiro amor direto sobre a mão em nome de mulher além de todos os seres presentes que assinou através do nosso último a energia do amor incondicional para que gostar de liberdade por aquilo que afundisse com a força de bem-a-decorrência e de gostar de ser organizado chamando a nossa própria alma é integrando as energias básicas de amor e funcional e liberdade na determinação do mundo ao trabalho de Cristo e de pé para que se inscreva em voz as forças básicas e o único de todos os seres devem dar passos conselhos com a própria energia maior que elimina em busca através do amor e da certeza do amor e da força maior da alegria para que na vitória na verdade gostar de eliminar o nosso poder amado e novo ele é jovem e novo gostar de assumir os próprios os próprios férios e os seres animados e os nossos alvos e gostar reconhecer como antes humanos dentro da vossa oposição todas as gerações do passado quando as pessoas conclamam o presente todas as energias que criam um novo futuro que gostar de caminhar e mostrar ao mundo que é possível invenciar uma nova esfera uma nova fissionia uma nova realidade e um novo tempo através de vós os exemplos muitos não inspirados e todos os caminhados reentendendo a família da senhora através da latrina e da ascensão e do nível do amor inconstitucional da paz e da justiça para que com o ser vós a verdade das esferas máximas através da reentegração de todos os valores na luz do amor inconstitucional e da liberdade em nome do poder após todos os seres dezenas curando a coroa do amor inconstitucional através da própria alma em voz do estímulo no chapa do coração para que compreste perceber que a alma é coroada em mim e a alma tem o arco mais recente a crise do seu pai mãe e a feição deturso de vida iluminação e poder amor e brilhórdia energia de entrega total reentendimento da paz para que se cumpra em voz da a maior mortalidade da maior da nossa consciência unificada pela transferência de todos os abençoa nosso forte e com mostrando no próximo ano as energias teres muitas dimensionais que são detalhes para que o mundo possa adiviar mais do nosso coração ela dará frente da força maior do amor e da consciência para que comunidade perceba através da ansiedade e do caminho construção a maritura presente do alinhamento da energia do passado e reconhecido o grande quebra cabelo de comunidade e de sedeira da história que se confundem e se reapresentam para que todos possam curar quais três princípios que não convivem com a energia máxima de assim poder adverso o eterno agora e neste momento nunca vai explicar a reintegração de o n tem e que está mais reivindicando a energia da própria consciência ao humano para dar é que vai forçar reutilizar a vossa força, a energia paradigma do corpo humano mental, a energia que é não mais nacionalista, mas que virá igual a soberba da alma, a força que representa o sucesso da energia maior para o mundo, a força da transcendência que é que liga todo mundo que entra no amor, a chama da sabedoria que é a energia da vitória, o potencial que for a uma delícia do poder maior, para que agora essa luta afeta o nosso lugar aqui que possui o nosso lado, o seu poder e o nosso lado, tudo aquilo que deverá envolver nos próximos anos, o lado onde vier, que possui se juntar ao nosso coração, que aquilo está na retomância da nossa própria realidade, se aquela mensagem, se aquela energia, se aquela força ou o fato é realmente verdadeira e é algo, infelizmente hoje no plano dimensional, ela vem mais, pelo sujeito de comunicação e principalmente os policiais são contratos, pelas energias do poder que leva o seu trabalho, já lembrou que as máscara claríssimas dos quatro leis, mas que a humanidade se explica como um pouco, ou caminhar no processo máximo da unidade, ou continuar cada vez mais atingindo as energias que se colocam através da força, da irredação, rendidas ao ego da personalidade, por mais que os títulos conhecidos, agradecer, considerar, neste momento, compreendendo que as forças máximas da consciência humana estão cada vez mais abertas a reencararem o poder, em cada qual destacado de um total potencial de reavivar as células da própria mônica, para que o consciente da turma pelo poder maior de luz, não deveria esquecer o poder da nossa mente, o poder do nosso coração e o poder do nosso Estado. Tudo o Estado que é organizado no máximo maior da nossa própria, ganha o poder da nossa própria alma. Deveria esquecer uma nova equilibrada e um novo tempo, onde todos os seres deverão continuar se transformando através da luz, para que o poder da nossa própria alquimia possa caminhar, na chama de vossa própria existência, para que a reencarna, não mais estarei falando das energias máximas da consciência humana, para que o seu novo trabalho de direcionamento através do poder da Terra, mas que os títulos confisam o chamado da vossa própria alma e perceberam que não estais no planeta Terra, apenas em passagem, os títulos que sustentam a força maior e que reivindicam a maioridade do povo e avaliam o poder da cabeça sair do granulado, que recondicionam o poder da nossa própria existência, que agora a força do linear de uma nova humanidade, que conscientemente abraçam o potencial energético da luz. Para tal, eu assumi a responsabilidade, tanto o Conselho Cádio e tanto o ângulo solar, na força do governo ao fundo do mundo, para que pudessem aproximar cada vez mais a aula da solidariedade dos seres conscientes e conscientemente pudessem assumir e aceitar a minha presença, para que pudessem transformar alguns seres de canal do hoje em um ano. A navegação dos humanos atuaremos nos próximos dias de sua liberdade, para que todos os reivindicados possam ser atualizados. Descendente a cada vez do patamar e físico, as energias deverão ser alteradas, para que todos possam, mais uma vez, se aproximar os dias. Vereis em vocês, as energias que se refletem na nossa nova energia nova, que se acordam a nossas horas e os nossos corações e a nossa luz. E por aquilo que nossas mentes se lecionam para a energia da dúvida, é a força da nossa personalidade. Por aquilo que fala alto na energia do vosso coração, é o poder da vossa alma. Que possais buscar através da reintegração no nosso amor, novas virtudes, novos caminhos, novos alicerces, novos patamares. Novas energias para a mesma nos universos da fé e da luz, para que na chama da nossa equilíbria possais revelar a nossa vida, brindando assim mais espera no fim de novo tempo, na luz do poder de Deus, Pai e Mãe, que sobe na sua vida. A partir do Brasil, juntos estaremos trazendo a reformulação do corpo universal, da humanidade, do poder de todos os crenos, de dimensionais e de humanidade. Para que os chamados da alma, os chamadores da abundância, os seres do futuro, reformulem as energias máximas de base. Muita vez, daqui para a frente, até o ano 2012, nosso tempo e espaço somberá cada vez mais. Pois não há mais tempo para o seu centro, mas sim para a legislação, sem lei, sem o meu conhecimento. Virei que os nossos corpos, cada um vibra na nossa frequência dimensional diferenciada, de acordo com crença, de acordo com padrões, de acordo com padrão. E é de tal importância que mais seres usem seus pensamentos de conflito e limite, para o poder limitado e eterno. Para que todos possam renascer na verdade, e como anjos humanos e como seres críticos, reencaminharem suas vidas, através do potencial energético da própria emanação viva de luz, através do potencial máximo da própria fé, do poder maior da força centrada na último equilíbrio, na mais sim individual e coletiva. Amado e nós, neste momento justo, vai ser a glória transcendente através da paz do legado. Solizei os centros de assalos na terra, para o soltado na chama do cobalto. Em ladrões, que falam de luz azul, para a gente secciona, secciona, secciona sempre com o mundo, e que sejam as mãos de ajuda. Enquanto a exigiar, que as pessoas lindem a envolver nos próximos meses e nos próximos anos, teremos que cada cedo, cada vez mais, teremos responsável por criar a sua própria realidade. E aqueles que estão na mesma frequência, no domínio, estarão cada vez mais vivos. Enquanto a exigiar, que as pessoas lindem a famílias que lindem a famílias, a famílias, sei lá, a famílias, pode ser a crítica através do amor, e percebereis que a chama maior da vossa própria força de liberdade, que funciona o parâmetro fundamental, que possais afastar o medo, pois, no menos, é o grande obstáculo do crescimento e da evolução do mundo. O medo deverá ser transportado com o amor. Que possais preencher os nossos sentidos, para que através da luta e da alquimia, possais buscar a energia que venceu no nível da verdade, da fé, do poder maior, de Deus, Pai e do Deus. E a vida é umaessa trilha a palavra de Jesus. O Cheese, o que nós lindem a famílias, uma grande solula, grande confessional. Que desistante, 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 parabéns, nós, que nos envolvimos pela humanidade. No nome de todos os sentidos, eu sou a ajeição de lógica, elogénica, e o poder, ali, conferir como se o suficiente para se consultar com a presença, eu sou todos os tempos, todos os sentidos da mesma frequência, Sobre toda a humanidade, para que como os humanos possam fazer valer das vezes máximas de alquimia E no ponto de abertimento com a chora da verdade da alma, possam trabalhar os seus próprios poderes Particulos pela terra, respeição e energia maior do poder absoluto A carga da unida verdade, da competitividade ou dos seres vivos Amor e luz, eu sou Miguel, irmão No maldito, atualizei o nosso lado de cada vez, o momento de moda de vida Sobre toda a humanidade, para que a partir da certa construção E gostar de ser o poder e a glória da resistência E gostar de expandir através de construções e energias máximas de confiança E gostar de ser o poder de vida física e as energias que atenderam ao chamado de ser E ao nosso trabalho de alimentação, ao nosso corpo de aleta e a concentração de ânimo Reverente continuar com o seu corpo em vossas meditações, reverente o água E continuar com o estirante, pois na respiração, reencontrarei suas energias máximas de alunos E ao nosso corpo de aleta, todos os fortes sobre a terra estão sendo reajustados E gostar de, pois, permitir que o nosso corpo nos aponte aquilo que é melhor Para que o nosso país nos sentirem, que era bem mais, na energia da perfeição E se livra através da vida do amor maior da vida Na luz do poder de Deus, Pai, Mãe e Ossocia Como vocês foram, o dia da semana, para as pregações de Natal E na frente, a paz do amor e com o canal Agradecimentos por esse exercício e conversaremos nos próximos 49 dias E, contando a força maior do amor e a consagração dos seus alunos Pai, Mãe e Ossocia